Após meses com as portas fechadas, o Porto Velho Shopping reabriu. Seguindo os protocolos de segurança, a população pode ter acesso às lojas. Mas, algumas mudanças fazem parte da nova rotina de funcionamento. Eu acho que essa é a fase mais importante que a gente tem que ter hoje, e é o que a gente tem que preservar nesse momento. E esse é o nosso maior propósito de reabertura do shopping. Permanecem fechadas as áreas de lazer e entretenimento, como cinema, parques e operação de games. Outra mudança é na praça de alimentação. Mesmo assim, a praça de alimentação ainda está funcionando no sistema de pode pegar o produto e levar para casa, drive-thru e o delivery. Então é isso que ele vai encontrar no Porto Velho Shopping, nesse novo momento da segunda fase do decreto. Além de todos os protocolos de segurança para não disseminação do coronavírus, o Porto Velho Shopping ainda fez alteração nos horários de funcionamento. O shopping funciona de segunda a segunda, mas os clientes só terão acesso às lojas de meio-dia às oito da noite. Segundo o superintendente, por causa do fechamento do shopping, algumas lojas encerraram as atividades, mas aponta outras empresas que farão parte do grupo. Nesse período que nós tivemos com o Porto Velho Shopping, nós tivemos no Porto Velho Shopping hoje, nós tivemos aí um percentual muito baixo de operações que se encerraram. Eu diria para você que eu tive aqui dentro do Porto Velho Shopping cinco, seis operações que se encerraram nesse período de pandemia. Agora, como todo negócio, a gente também está abrindo o shopping hoje e eu tenho doze lojas para inaugurarem nesse período. E respeitando as orientações, para quem precisa fazer compras, fica o convite. Venham seguindo todos os nossos protocolos de saúde, os nossos protocolos que estão no decreto. Isso é muito importante nesse momento. A gente precisa, sim, ter uma retomada econômica, mas a gente também precisa manter a questão de saúde da nossa população.